O homem nadando ali Junto com o jacaré Esse é o Tarzan Olha lá Pegou, o jacaré pegou ele Nossa Pegou o braço dele Perigo Machucou o braço aí Graças a Deus eu saí, machucou o braço Tem jacaré aí, pô, você não sabia? Tem jacaré não sabia, cara Tem uma outra jacaré Tem uma outra jacaré não, você viu? Então vem jacaré aí